Sou a Gislene Caldeira, da Vira da Agulha. E hoje eu resolvi ensinar a técnica da Vira da Agulha nesse projeto da Tony Finninger. Oi! E vamos compartilhando com as amigas, né? Para elas serem notificadas e entrarem aqui na nossa live. Vou continuar com esse projeto num pano, que vocês sabem que eu adoro um pano, né? Pra quem tem ateliê, fica muito bonito de você colocar o pano. Vou imprimir numa folha 4, numa folha de gravatura mais grossa, pra vocês verem. Só que esse projeto, e eu vou, então, junto com vocês, nós vamos fazer o pano. Aí eu decidi fazer um porta-lenço. As ferramentas facilitou muito, porque pra você virar um trabalho muito grande, é bem difícil. Técnica da Vira da Agulha vai no meu Instagram. Eu tenho vários trabalhos, eu tenho colchas de projeto da Tony Finninger, eu tenho almofadas. Eu falo que eu sempre estou em sintonia com ela, porque quando eu a conheci, em 2010, em 2010, que começaram as Tildas, que deu o boom das Tildas, e depois ela, eu tinha o Vira Boneca e o Enchedor Diplumante. Depois, então, em 2013, eu lancei o Vira Boneca. Em 2014, eu já lancei a Vira da Agulha. E quando foi em 2017, ela lançou os projetos de aplique. Até quando eu a conheci em Houston, eu já fui com trabalhos prontos do livro que tinha lançado, e, ah, eu estou de vermelho, com a minha logo, ó, Pri. Essa camiseta aqui é tão antiga, mas eu adoro ela. O que eu uso na técnica da Vira da Agulha? Eu uso as hastes, né, da Vira da Agulha, que essa daqui eu deixo aqui no cantinho. Então, essas hastes, eu uso. A entretela, que é aquela entretela de colarinho, que a gente utiliza para fazer colarinho de camisa. Então, eu sempre risco pelo lado onde tem a colinha. Eu utilizo a cola bastão, gente. A cola bastão é a cola que você acha mais barata na papelaria, no armarinho. Eu utilizo a base da Vira da Agulha, que é essa base aqui, só que essa daqui é um quadradinho. Quando você compra a haste da Vira da Agulha, vem esse quadradinho, porque, normalmente, para mim passar a entretela para o tecido, e eu passo ferro, eu utilizo esse quadradinho. Então, quando você compra, você recebe esse. Só que eu trabalho aqui, em cima da minha mesa, a base, ela mede 40 por 50. Então, eu fixo ela com durex na minha mesa para eu poder trabalhar. Utilizo a caneta Frickson, que é da Pilote, que essa daqui, eu acredito que seja a melhor, né? Aqui não mancha. Eu utilizo os tecidos coloridos. Então, aqui eu já deixei. Os meus tecidos ficam todos picotadinhos. Olha, vocês podem ver. E eu vou utilizando, conforme eu vou fazendo os trabalhos, eu vou utilizando as pontinhas. Eu utilizo um lápis, normalmente é o lápis 6B, só que muito cuidado nos tecidos claros, porque vocês sabem que o lápis pode manchar. Utilizo a linha de meada, sempre um fio, e utilizo a agulha da Clover, número 10 ou número 9. Utilizo o dedal de silicone para fazer a aplicação. Normalmente, vocês utilizam, às vezes, o dedal, e a pessoa fala assim, Ah, mas o dedal, ele é muito, ele é, é muito duro, eu não consigo. Esse dedal de silicone, gente, ele é ótimo. Olha, esse daqui, ele tá até acho de um lado furado. Eu vou virando ele, porque a hora que você vai fazer a aplicação, que você tá com a agulha, ele não fere o seu dedo. Gente, olha que eu bordo bastante, eu aplico bastante. Meu dedo não tem nada, nem um calinho, nada. Porque esse dedal de silicone ajuda muito. Eu utilizo uma tesoura, sempre com a ponta fina, porque você tem que fazer os piques. Quando eu vou fazer o meu projeto, eu sempre utilizo o papel vegetal. Aqui tá o projeto, do projeto que eu falei pra vocês que a gente ia fazer. Então, eu faço o desenho, depois eu desmembro as partes, como está nesse nosso projeto. Então, deixa já colocando do lado, que eu já falei sobre o material. Se ficou alguma coisa, aí, de repente, você precisa de um blush pra você pintar, como eu pintei aqui o rostinho. Aqui até, eu utilizei uma tinta, uma tinta acrílica. Não utilizei o blush, porque o blush eu não conseguiria dar o destaque do redondinho. Porque ela, na realidade, ela é bem, o blush dela é bem destacado. Então, vamos lá. Gente, eu risco, na entretela, sempre pelo lado que tem a cola. Enumero, porque o projeto, ele é, quando eu faço o projeto, deixa eu falar mais perto pra vocês, então, você começa a enumerar de baixo para cima. Então, quais são os primeiros? É o cabelinho dela, o um e o dois. Aí, a três é a copa do chapéuzinho dela, aí, quatro, vem o rosto, o busto dela, aí, cinco, eu coloquei a copa do chapéu, seis, é a blusa dela, e por cima vem a jardineira. Então, gente, isso aqui foi o primeiro que eu fiz, vocês podem ver que ele não está alinhado, tá? Normalmente, quando você faz a primeira peça, às vezes não fica boa. Como eu resolvi fazer isso bem rápido, eu não, não tive a preocupação de mostrar pra vocês um trabalho que, de repente, ele não ficou certinho, porque tudo que você faz pela primeira vez, vocês sabem que dá trabalho, você tem que desmanchar, e as roupas são tudo diferentes. Gente, os tecidos, eu já escolhi, então, estão aqui, depois eu já estou com o ferro ali, já estou com todas as peças recortadas. Gente, sempre recortar na linha, porque se você, ou deixar pra fora, ou cortar muito, vai dar diferença na hora da montagem. Eu risco com a caneta Frickson, tá? E, eu numero atrás com o lápis, por quê? Se você fizer com a caneta Frickson, olha que você passar o ferro, vai desaparecer. Só tomando cuidado com o lápis 6D, porque ele pode manchar os tecidos claros. Então, vamos lá, eu vou recortar na linha, vou recortar só uma peça, pra vocês verem como que é. Quando você faz, a primeira vez, a gente sempre tem a dúvida de como que você vai fazer. Mas, você só consegue chegar a um, a uma coisa bem feita depois do seu treino. Tudo que você, quando você começa a fazer, de repente a pessoa fala assim, ah, é muito difícil, eu não quero fazer, é muito demorado. Gente, se fosse assim, as americanas, os trabalhos que elas têm lá, eles são maravilhosos, maravilhosos. E, e demorado. Então, tem coisas que você vai fazer que demora. Aí, tá aqui, o, a peça já está recortada, eu vou agora passar a entretela, então, vamos aqui na nossa mesinha aqui improvisada, o corpinho, esse daqui vai ser diferente desse tecido, eu já troquei o tecido, então, eu pego a peça, vejo, essa peça recortada, vou, passo, eu gosto sempre de passar, deixar o tecido lisinho, coloco aqui em cima, ó, vocês podem ver, o tecido estava quente, olha, o, a caneta Frickson já está desaparecendo. Aí, eu pego esse quadradinho, coloco em cima, sempre com a numeração para cima, porque senão vai colar no meu quadradinho, na base da vira da agulha, que é um produto, inclusive ele é produto importado, é, eu vou pegar esse daqui e vou fazer o teste para vocês verem, tá? Olha, se eu colocar aqui e fizer assim, ó, colou aqui, se eu tirar na hora, é que eu não tinha recortado, tá? Se eu tirar na hora, olha, ele sai e ele não deforma, porque às vezes, por mais que a gente fale que você tem a prática, gente, de vez em quando, a gente parece que dá um branco e você faz aquilo que você não deveria fazer. Então, vamos lá, agora eu vou fazer os cabelinhos, um e o dois, sempre prestando atenção para que a numeração fique para cima, as peças são pequenininhas, vou, coloco meu quadradinho, isso daí são as, os pulos do gato que a gente vai aprendendo, né? Agora o chapéuzinho, o chapéuzinho da primeira eu fiz em duas cores, desse da segunda eu vou fazer em uma cor só, então o que que eu faço? Olha, eu venho aqui nesse cantinho e vou aproveitando todos os, todas as partes do tecido, por isso que eu não desfaço das pontas. Aí eu já vou recortando, ó, e já deixo essa ponta, o tecido já vai ficar com essa ponta. Esse daqui eu já fiz, esse daqui, a blusinha dela eu vou fazer nesse tecido, nesse tecido, é um tecido tilda também, aí eu venho trazendo até onde dá. E agora, eu vou fazer a jardineirinha dela. Gente, o projeto da tilda, ela é um alfineteiro, mas eu vou fazer um porta-lenço, tá? Mas aqui é um porta-lenço que a gente deixa dentro da bolsa. O meu tava tão feinho que eu falei, ah, eu já vou aproveitar e já vou mudar o meu porta-lenço. Eu acho que é um... Então, gente, olha, aqui dá a impressão que não dá nem pra saber, né? Mas a entretela, a entretela, ela, você consegue enxergar normalmente os... o branco no branco, né? Dá a impressão que a gente não vai conseguir enxergar. Mesmo na hora de virar, já teve aluna que falou, e agora, como que eu vou fazer pra ver? Gente, a gente acha que vai ser difícil, mas vocês vão ver que não é difícil. Essa live, eu vou depois tentar dar uma diminuída nela, né? Vou tentar fazer em uma hora. Aqui eu vou recortando, gente, deixando uma margem de dois milímetros. Às vezes a pessoa fala, ah, mas não vai ser pouco. Não, não é pouco. Às vezes é preferível você deixar a margem menor, que é mais fácil de você virar. Ah, ficou faltando o corpinho dela. Quando você vai virar, tem partes que você não precisa desvirar, porque se ele estiver embaixo de outra peça, você não vira. Como é aqui, olha, eu vou até cortar rente, porque eu já sei que se eu deixar a margem, eu vou ter que tirar. aonde tem as curvas, gente, a gente dá, faz o pique, não chegando até na entretela. Eu já tenho, nas partes retas, você não, só para não ficar aqui, nas partes retas, você não precisa de dar piques. Você tem que dar piques nas partes redondas. Gente, no início, eu vou ser sincera com vocês, às vezes teve peça que eu tive que refazer, mas se você refazer uma peça pequenininha assim, gente, não é isso que vai fazer você desistir da técnica. Eu estou só recortando para o lado de lá para não ficar os fiapos aqui em cima, se não gruda. Deixa eu ver se eu não estou fora do foco. Gente, eu tenho grupo Aprendendo a Vida da Agulha no Instagram. Esse daqui, olha, não colou direito, eu já percebi. Então, eu venho aqui e passo de novo, porque você pode até passar, olha, depois que você já está grudado, não tem problema. Nas partes retas, não precisa de dar pique. Então, aqui eu só vou dar piques, ai, está parecendo o meu livro. Só dou pique nas partes curvas. Nas partes retas, eu não dou piques. Amigas, compartilha essa live para quem você sabe da pessoa, às vezes tem várias pessoas que gostam dessa técnica. Então, só vou deixar aqui. E agora, nós vamos para desvirar. Na hora de virar as peças. Então, é aonde entra agora as aças da vira da agulha, que tem esse tipo desse garfinho. E a outra peça, ela é chanfrada, é que ajuda a gente a virar. Então, aqui, vamos lá. Vamos, normalmente, deixa eu mostrar para vocês. A minha base, ela tem 40 por 50. Então, eu sempre passo a cola no canto da minha base. Mas, só para vocês verem como que eu faço, eu vou fazer aqui, nesse quadradinho, para não sujar a base, meu campo de trabalho, eu falo. Aí, eu venho com a cola, deposito aqui. Então, agora, nós vamos virar. Passei a cola e nós vamos virando. Gente, é muito fácil de você fazer isso. A cola, ela umedece o tecido. Ela umedece o tecido e faz com que o tecido cole na entretela. Eu só vou virar duas partes, porque eu já sei que uma parte vai ficar por baixo do cabelinho dela. Então, a primeira peça está virada. então, eu vou aqui no canto da minha base. Eu falo que é o meu campo sujinho. Depois, a cola seca. Olha, aqui ela ficou com bastante margem. Eu falo que quanto menor a margem, melhor é para você virar. Quando você percebe que ficou algum biquinho, ah, aqui ficou um biquinho, o que eu faço? Eu vou lá, tiro, a cola ainda não secou e você acerta. Você pode olhar, olha, ele está certinho. Esse nosso projeto, ele tem nove peças. Bem facinho de fazer. O projeto meu do Papai Noel, ele tinha 136 peças. Mas, eu tenho uma amiga que falou para mim, ah, você não vai conseguir fazer. Eu falei, não vou. E eu fiz, se for o maior sucesso. Eu tenho a minha colcha também, né, que tem os almofadões. Aqui, eu gosto sempre de apertar com o dedo, porque o dedo da gente está quente. Aqui, ele voltou. O dedo da gente está quente e consegue segurar a cola. Então, agora, na sequência, o número 4, que é o rosto e o busto da menininha. Esse lado, eu já até tirei, porque eu sei que não precisa. Se eu deixar margem, vai sobrar lá no chapéu. Gente, vocês veem que a entretela, ela faz uma escadinha. Olha, você vem com tecido e o tecido vai virando em cima dessa entretela e vai fazendo como se fosse deixa eu só passar mais um pouquinho de cola aqui. Aí, eu vou lá do outro lado, eu sempre, aqui pegou um fiozinho preto, eu sempre deixo um paninho do lado para mim limpar as hastes. Eu vou virando, a entretela aqui está bem pouquinho, mas depois, na hora que a gente faz a aplicação com ponto invisível, fica bem seguro. Gente, eu tenho peças que, olha, a minha colcha mesmo eu já lavei umas quatro vezes. está tudo perfeito. Aqui, eu não vou virar porque vai ter a roupa por cima, então esse lado eu não preciso de virar. e aí, não vou virar. É muito rápido. É muito rápido para você fazer. Quando você faz o trabalho, que você já treina, tudo torna fácil. Agora aqui essas pecinhas são as pecinhas da jardineirinha dela. São tudo partes retas. O tecido ele de si um pouquinho. Então, olha gente, aqui dá a impressão que você não enxerga a entretela. Mas a hora que você vai virando o tecido, a entretela faz a escadinha. Então, eu faço o dedo, olha. Agora vou passar nos quatro cantos que eu virei e que ficou sem a cola. Então, agora eu venho... Já estamos na penúltima peça, gente. Já estamos já no final. Aí depois é só montar e fazer a aplicação com o ponto invisível. Oi, Nath, tudo bom? Olha, trabalho da vida da agulha. Estou utilizando o suporte, amiga. Excelente, viu? Agora com a ponta dos dedos. Se você ver que ficou alguma parte que está sobrando, você pode ir com a tesoura e tirar essas pontinhas. Agora a última parte. Aí vocês já vão ver eu montar a nossa... Esse projeto, eles falam que é assim, eu e minha amiga. Só que é eu e minhas amigas, porque eu vou fazer o pano, que ele é muito lindo. Só que eles fizeram uma coleção tilda para esse projeto. Eu estou utilizando os meus tecidos tilda. Aqui tem que ficar os dois no mesmo comprimento. Então, aqui eu vou ter que virar bem pouquinho. Prontinho. Agora eu vou pegar a pasta, normalmente, quando eu vou montar o meu trabalho, eu pego o meu projeto, coloco dentro de uma pasta plástica, essa de papelaria, e vou montar o meu projeto. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Só para grudar. Ah, eu esqueci que eu tenho que virar. Aqui também, porque ele pode fazer um cantinho mitrado aqui. Porque vai a blusa. Então, eu dobro. Deixa eu passar cola aqui mesmo. Porque aí vai a blusa. O restante não precisa. O que eu faço? Eu vou passar um pouquinho de cola. E vou pôr aqui em cima do meu risco. Só para a gente saber como que a gente vai colocar as peças. Então, aqui, olha, essa peça aqui eu vou ter que recortar. Porque aí eu deixei a margem e não precisava. Então, eu venho e vou em cima. Deixa eu desligar meu ferro. Vou até passar um pouquinho de cola. Olha, eu vou colocando em cima e vou verificando, olha. Agora o outro cabelinho. Então, no meu projeto, se vocês olharem lá no projeto, o cabelinho ainda tem uns fiozinhos de cabelo. Que aí eu fiz com a canetinha Micron. Então, eu vou colocando aqui, olha, que ele vai ficando. Vamos tirar essa ponta e essa ponta. Conforme você vai montando. Gente, eu acho que eu não recortei a Gislene. O chatelzinho agora que eu percebi, gente. Eu fui pela numeração, mas vai conversando, conversando. Vai parlando, parlando. E ficou uma peça sem virar. Não tem problema, porque a gente vira rapidinho. Agora que eu percebi, né, que tava faltando o chapéuzinho. O chapéuzinho a gente vira ele em pai, essa haste. O chapéuzinho a gente vira ele todinho. Gente, quanto mais cola você colocar, mais fácil fica. Olha, aqui eu cortei bem rentinho. Não tem problema, tá? A gente vai virando. E também esse seu projeto. Ah, gente, eu esqueci de dar os piques, né? Eu não recortei e não dei os piques. Então, vamos dar os piques agora. Isso acontece em qualquer projeto. Você passa bastante cola, não tem problema, tá? De você, de repente... Ah, coloquei muita cola. A cola, ela seca rapidamente. Mas no tempo de você, se de repente não ficou bom, você pode voltar, descolar. Às vezes, passou um, dois dias. Eu falar isso aqui não ficou bom. Eu vou e molho aquele local onde eu quero desgrudar, porque a cola, como ela é a base de água, você consegue desgrudar. Porque não é uma cola que fixa, né? Ela fixa no movimento que você quer. Então, aqui, eu quero deixar a copa do... Vocês, eu já percebi que eu virei muito. Então, eu vou empurrando, gente, olha. E ela vai ajeitando. Vou, vou passar a cola, porque ela... Ah, tá, tem o topo. Então, o topo eu vou passar no cantinho e vou passar aqui para ele grudar no plástico, na minha pasta. Venho, coloco. Agora, é a blusa. Eu venho e coloco a blusa aqui em cima. Vou colocar agora a jardineira. Deixa eu colocar aqui do lado. Vou colocar a jardineira certinho aqui, verificando se ela está certinho nos dois lados. E agora, a gente vai colocar... O suspensório do macacão. Passo a cola, venho aqui. Se você achar que ficou muito grande, você pode cortar, tá? Olha, a gente está certinho. Agora aqui, eu venho com a minha haste. Ah, eu não peguei meu tecido base, eu não passei. Então, deixa eu passar meu tecido base, porque ele está com... com as marcas de dobrado. Eu deixo os meus tecidos, tudo de um tamanhinho só, que eu coloco tudo aberto, dobradinho numa gaveta. Eu já tinha desligado o ferro, mas estava morno. Então, o que eu faço? Eu venho com a... com a haste. Eu desgrudo, porque eu tinha passado a cola. O que eu faço? Venho, coloco no meu tecido base. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho agora. Então, eu venho, vou colocar aqui. Vou... Ah, eu esqueci de falar para vocês dos alfinetinhos que eu uso. Esses alfinetinhos aqui, eles são menores. É... Um alfinetinho de cabecinha amarela, olha a diferença que eles têm. Eu não tenho... Ah, eu tenho esse daqui, que esse daqui é comum também, né? Olha, a diferença do tamanho do alfinete. Eu tenho eles menores ainda, olha. Esses aqui são de dois centímetros. Então, aí eu venho, coloco o alfinete, você pode também passar a cola, tá? Como eu tinha passado a cola no outro, eu acredito que a cola tenha colado no tecido. Então, deixa eu tirar esses alfinetinhos. Vamos ver a hora. São 19 horas, certinho na hora. Deixa eu ver aqui. Eu tinha tirado uma linha, mas ela já foi embora. Eu tô com a agulha ali. Então, eu coloco a linha e já sai a linha na agulha. Esse... Ai, Silvinha, você já fez? Que legal. Oi, Massade. Olha, agora aqui, deixa eu ver. Aqui eu tô vendo... Ah, não, é o... Aqui eu vou passar só uma colinha pra colocar essa pontinha aqui, olha. Ela ficou uma pontinha pra fora, eu vou cortar, então, ela ficou maior. Pronto. Então, eu só vou iniciar pra vocês verem como que a gente faz o ponto invisível. Eu vou pegar aqui. Eu esqueci de uma coisa, gente. Olha, eu na hora, eu percebo, olha, que eu começo a bordar que eu estou sem o meu dedal. Porque aqui, olha, o dedal ajuda muito. Deixa eu dar uns dois, três pontinhos aqui, só pra baixar a aba do... do chapéuzinho dela. Olha, eu saí aqui em cima. No mesmo, na mesma direção, eu vou lá no tecido, vou dois, um milímetro pra frente e puxo. Vou lá na mesma direção embaixo. Deixa eu deixar aqui a minha mocinha aqui. Olha, então aqui a gente vai contornando todo o nosso trabalho. Olha, vocês podem ver que, olha, nem aparece o pontinho, olha. Então, aonde saiu, eu pego embaixo e vou dois pontos, dois, um milímetro pra frente e vou contornando toda a minha peça. Se tiver um biquinho, a gente fala o famoso biquinho, você pega em cima e você esconde o biquinho. Então, gente, é o trabalho é esse daqui. Você vai contornando, você vai chegar nesse resultado. Marco o olhinho dela, eu faço com a caneta Micron, eu só tô colocando aqui pra ver se tá na posição certa. Como ela, pelo projeto, todas elas, gente, vocês podem ver que elas têm o blush bem visível, tá? Bem visível. Esse cabelinho, ele tá até contornado, ó, tem fios, né? A nossa que nós estamos fazendo é essa. Então, aqui eu fiz com a caneta Micron, aí eu pego, eu vou fazer até um... Não vou fazer nela agora. Então, pra você fazer o... Olha, você pode ver que você faz redondinho. Eu peguei o cotonete, eu tenho uns pincéis que é pra fazer desse jeito. Olha, porque elas têm a bochechinha bem marcante, que nem essa. Tem os cabelinhos, tem até um brinco, né? Então, é muito fácil de fazer. O narizinho, eu fiz só uma pontinha com a caneta Micron marrom, o olhinho com a caneta Micron preta. E, então, no projeto que ela, que ela, ó, lançou essa semana, vem esse daqui como um porta-alfinete, tá? Eu fiz um porta-lenço. Eu vou dar... Minha bolsa vai estar chique, gente. Olha só o meu porta-lenço. Tá maravilhoso. É... Mas aí, depois, nos detalhes, na legenda, eu vou colocar, tá? e se vocês souberem de alguém que goste de bordado, de aplicação da vida da agulha. Em 2008, eu me apaixonei, me apaixonei por essa técnica. Fui pra Paduca, em Paduca também, muitos trabalhos com essa técnica. E depois, aí eu desenvolvi as hastes e estou muito feliz com o resultado dos meus trabalhos. Tchau. 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 Tchau.